Oi, Daniel, tudo bem? Muito obrigado por falar aqui com a gente de Splash. O Guto tá bombando aí em Família Tudo. Temos muito o que conversar, não é? Temos, temos muito papo. É um prazer aqui falar com vocês, todo mundo que tá assistindo a gente. E vamos que vamos. Vamos falar de Família Tudo, vamos falar de Guto, vamos falar de Júlio. Falar de tudo. Tá certo. E pra começar, né, Bruna, a gente queria resgatar um pouquinho também. Você já até citou o Júlio agora. Você já tá na TV há um bom tempo, mas ficou muito conhecido, ou ganhou mais evidência ainda do grande público no ano passado, do ano passado pra cá. Porque mandou duas novelas, né, que é O Amor Perfeito e Agora Família Tudo, com dois personagens muito populares, o Júlio e o Guto. Como você tem percebido esse momento da sua carreira? É um momento de virada? É, eu fico muito feliz, assim, olhando pra trás. Eu estreei em 2017 com O Novo Mundo, né, com o Dom Miguel fazendo a primeira fase da novela. Foi uma novela linda, que eu aprendi muito, assim, ficava observando, né, todo mundo ali trabalhando, Shai, Letícia, Guilherme Piva. Foi uma novela que eu pude observar muito e aprender. Mas realmente eu sinto que do ano passado pra cá é como se fosse uma nova fase, assim. Acho que até o Salvo Se Quem Puder, até o Tarantino, eu fiz personagens mais jovens, assim, porque eu também era mais jovem. E apesar de todo mundo falar que eu ainda aparento mais jovem, mas eu acho que agora eu tô jovem adulto. Até o Tarantino era jovem jovem. Então, tanto o Miguel de Novo Mundo como o Alex, que foi meu primeiro protagonista da Malhação, e o Rob Lowe, da Eu, a Voia Boi, né, do Miguel Falabella, e depois o Tarantino, foram personagens, eu acho, mais juvenis. E foram maravilhosos, assim, pra mim. Imagina, fiz... Imagina o quanto eu aprendi numa Malhação fazendo 284 capítulos, de segunda a sexta. A gente hoje em dia... Como é o nome? Eu ia falar Salvo Se Quem Puder, mas Salvo Se Quem Puder foi um pouco menor por conta da pandemia. Mas Família é Tudo tem 179 episódios e todo mundo acha grande. Imagina uma Malhação de 284. Então, foi um aprendizado, assim, imensurável. E acabou formando uma família. Todo mundo, quando se encontra... Ontem, por exemplo, encontrei almoçando lá no Projac com a Natália Grimber, que foi a minha diretora na Malhação. A gente tem um sentimentozinho, tipo, lost, assim, quando vivemos uma coisa muito específica juntos. E aí, cada um seguiu o seu caminho. E esses reencontros são muito legais, assim. Como foi reencontrar o Carmo em Amor Perfeito, que tinha feito a Malhação comigo, Bucassa, e agora a Mariana Armelini. Mas, sim, eu vejo... Eu sou um pouco prolixo, tá, gente? Às vezes eu odivago. Mas vamos voltar. Mas, sim, eu acho que o Júlio foi o meu... O meu personagem mais maduro, assim, né? Até então. Porque ele era um advogado formado, apesar de ser um advogado jovem. Ele era um personagem mais denso. Foi abandonado pelo pai, filho bastardo. A mãe escondeu esse segredo dele a vida inteira. E tinha todo o plot de defender a Maria, que era... Foi preso injustamente. Então, foi um personagem muito denso. E quando veio o convite pra fazer o Guto, eu fiquei muito feliz, porque era exatamente o oposto do Júlio. É um personagem solar, é um personagem que tem uma fofura. Ele não é denso, ele é tímido. Mas ele é um personagem que eu consigo me divertir em cena, que eu consigo brincar. Então, ter o privilégio de fazer dois personagens, assim, tão opostos na sequência, né? O Guto era conhecido por ter uma oratória perfeita. Era um advogado, né? Na cena final do tribunal. Eram bifes e bifes de palavras que eu não sabia nem o significado. Eu tive que estudar muito. E o Guto mal consegue falar, às vezes. Tão nervoso, gagueja. Então, tá sendo muito bom, assim, fazer na sequência o Guto do Júlio. Fico muito feliz com esse novo momento da minha carreira, das pessoas estarem... As pessoas que não me conheceram na primeira fase, digamos assim, mais jovem. que estão me conhecendo agora. E tem também o público que já me conhece. Então, fico muito feliz quando a galera no Instagram, no Twitter, fala... Pô, te conheci a partir da Malhação. Te conheci a partir de Ovoia Boi. E os mais antigos te conheci desde o teatro ou do filme. Ou do Dom Miguel, que foi o meu primeiro na TV. E você falou disso, da sua trajetória antes. Era bem isso que a gente queria falar, né? Você começou aí na TV em Novo Mundo. Mas como foi a trajetória antes de Novo Mundo? Como é que o Daniel começou a atuar? De onde veio essa vontade? Veio desde a infância? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, exato. O Júlio... O Dom Miguel é a pontinha do iceberg onde todo mundo consegue ver onde começou. Mas a minha história com a atuação começou bem antes. Começou na infância, em Campos dos Goitacazos, que é a minha cidade, interior do Rio. E começou com um sonho muito impossível, assim. Porque, né? Cidade do interior, eu não tinha acesso a nada de cultura, praticamente. Não conhecia ninguém do Rio. E comecei... Mas a minha forma de me conectar era através dos filmes e novelas, assim. Acho que principalmente as novelas, porque era a minha única conexão direta com a arte, com o entretenimento, com ter acesso a sentimentos que eu estava sentindo através de outros personagens. Então, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, que maneiro isso. E aí fui me dando conta de que eu queria estar do outro lado, porque estava tão gostoso assistir, só que não estava completo ainda. Eu ia me sentir realizado quando eu pudesse fazer os outros sentirem o que eu estava sentindo. E aí, a partir disso, comecei a ver muitas entrevistas de vários atores que eu admirava. E sempre vinha o nome da Cal, Casa das Artes de Laranjeiras. Eu vi o Murilo Benício, ah, fiz Cal. Camila Morgado, Cal. Ana Beatriz Nogueira, Cal. Paulo Gustavo, Cal. Fala, poxa, Cal. Eu falei, Cal? O que tem nessa Cal, gente? Todo mundo deve ter alguma coisa lá que eu vou aprender lá. E como eu não tinha nada em campus para começar, eu realmente só comecei quando eu terminei o ensino médio. E juntei uma grana, montei uns blogs com os amigos na época do ensino médio, juntei dinheiro, e tinha dinheiro para ficar um ano só aqui no Rio fazendo Cal. e aí eu me mudei em 2013 para Cal e graças a Deus hoje são 12 anos aqui. Me formei lá, aprendi muito lá, né? O meu início, assim, de entender o que era o teatro, o que era Shakespeare, Nelson Rodrigues, Chekhov, tudo foi na Cal. e aí, a partir de lá, no finalzinho da Cal, assim, eu fiz um teste para um filme, o Fala Comigo, do Felipe Scholl, e esse filme me abriu muitas portas, assim, foi um coadjuvante, mas um coadjuvante bem legal, assim, um personagem que eu pude mostrar um pouco do meu trabalho. E esse filme foi para festivais, ganhou o melhor filme do Festival do Rio, de 2016, eu fui indicado a melhor ator coadjuvante, e eu acho que, a partir dali, a bolha começou a ver, ah, esse menino, 20 anos, se formou, já tinha feito várias peças também, mas eu acho que, a partir desse filme, que começaram a surgir oportunidades de teste, que aí veio o teste para fazer o Dom Miguel em Novo Mundo, veio o convite para fazer a Trupe Senna, que foi um projeto da Globo de desenvolvimento dos atores que eles estavam querendo que se desenvolvessem na empresa, que eu fiz uma peça lá, que a gente ensaiou três meses, e eu acho que tudo começou, assim, a partir do filme, do Fala Comigo. Mas como sua família via isso? Porque sair do interior ali, ir para a capital, claro, o campus não é tão longe, né? Dá o quê? Umas três, quatro horas de... Umas quatro horinhas. Um pouco mais, umas quatro horas de viagem, né? Até chegar na capital, mas você falou que não tinha conhecidos aqui, então como sua família via isso? E a gente sabe que viver de atuação no Brasil nem sempre é muito fácil, ainda mais quando você está começando. Como a sua família, seus pais enxergavam isso? Foi um processo, assim. Foi realmente um processo. Quando eu comecei a falar sobre isso, acho que eu tinha... Eu já falava desde muito pequeno, né? Mas ninguém levava muito a ser. Ah, que nem a gente fala que ia ser astronauta. Então, daqui a pouco vai chegar, o ensino médio vai passar, vai querer ser médico, advogado, sei lá. E aí não foi passando. Foi só crescendo. Aí eu lembro que na oitava série, estava prestes a ir para o ensino médio, eu tive uma conversa séria e falei, ó, agora faltam três aninhos só. Primeiro, segundo e terceiro para eu me formar. E eu, quando eu me formar, eu vou para o Rio e vou fazer cal. E eles falaram, tipo, mas vai fazer cal como, filho? Pelo amor de Deus, a gente já mal consegue pagar a sua escola aqui, porque a cal é cinco vezes o preço que a gente paga da mensalidade da sua escola. A gente não tem dinheiro, não conhece ninguém no Rio, vai morar onde, como, como, por quê. E aí ficaram assustados, mas eles foram vendo que, porque eu não peguei isso e falei, é realmente muito difícil, vou procurar outra coisa. Eu falei, não, então é uma solução, não tem dinheiro, então vou trabalhar. E aí eu conciliei meu ensino médio com esses blogs, montei oito blogs, juntei amigos e realmente isso virou uma fonte de renda para mim. Então, em três anos, eu consegui juntar um dinheiro para viver um ano no Rio e viver, assim, de uma forma privilegiada, fazendo cal, que é uma faculdade, uma escola de teatro cara, morava no Flamengo, tendo uma vida, claro, simples, muita quentinha, muito ônibus, muito metrô, BRT, tudo, mas eu falei, eu quero fazer cal. Eu estava invocado com cal e queria morar perto para ir a pé e estar próximo, assim. E aí eles foram entendendo, porque eles foram vendo, ok, ele foi com o primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. E ele está trabalhando, literalmente. E eu fui levando, trazendo dinheiro, sabe? Graças a Deus, não precisava usar esse dinheiro para ajudar em casa, mas fui acumulando dinheiro que eles falaram, caraca, isso é sério, né? Você realmente está juntando isso. E aí, a partir disso, eles foram vendo que era sério. E aí, quando chegou lá no terceiro ano, que já estava na porta para ir, eles realmente já tinham processado tudo isso. Eles tiveram três anos para processar, mas ficaram muito preocupados, mas entenderam que não ia ter outro jeito a não ser me apoiar. E eles me apoiaram 100%, assim, me ajudaram com tudo. E até hoje, são muito presentes, assim, na minha vida. Hoje, eles moram em Macaé, que é um pouquinho mais perto, umas três horinhas. Mas sempre estão aqui em casa, sempre foram assistir todas as minhas peças, desde a primeira hora na Cal, lá em 2013. Então, a partir do momento que eles realmente entenderam que era sério, eles falaram, não, então, vamos te apoiar 100%. Minha mãe, então, nossa, moveu mundos e fundos. Ela trabalhou no comércio, como em loja, no shopping, até um pouco antes da malhação para me ajudar, porque quando eu vim para o Rio, eu tinha acumulado esse dinheiro. E aí, depois, eu não estava mais nos blogs, então eu tive que, não tinha como trabalhar com isso. e minha mãe falou, não, vamos embora, você está aí na Cal, está gostando, ela viu as peças, falou, não, se é isso que você ama, eu estou com você. E foi dando o jeito deles para me ajudar também. Então, foi um processo. Que legal. Veio que esse processo deu certo, né? Você está em Família é Tudo, fazendo sucesso. E uma coisa que você falou que eu gostei muito é que você assistia muita novela, você é noveleiro como a gente, então, né? E Família é Tudo tem muita referência de novela, né? Principalmente novelas mexicanas, Thalia, Bete a Feia, principalmente esse núcleo ali onde você está inserido. Eu queria saber como é que foi a construção do Guto, se você buscou um pouco essa referência nessas novelas mexicanas. Olha, eu acho que não necessariamente nas mexicanas, porque mexicanas eu não via tanto. Mas, querendo ou não, as novelas da Globo também bebem nessa fonte há muitos anos. Então, as novelas da minha infância que me marcaram muito, Pena Jaca, Bang Bang, Caras e Bocas, eu acho que Família é Tudo tem um pouco desse universo, assim, das novelas das sete tradicionais, sabe? Dos anos 2000. Não tem como não lembrar de Pena Jaca, assim, que realmente foi a novela que mais me marcou. E o Murilo Benício, que é um dos atores que eu tenho como referência, assim, que eu sou muito fã, fazia um nerd que gaguejava. Então, assim, quando chegou o Guto, eu falei, caraca, tá tudo aqui dentro, sabe? Do que eu vi, ficou, de referência, do que eu vi em filmes também. Eu sou apaixonado por The Office, que também tem um pouco dessa linguagem que a Mancini Music traz, do estagiário, de situações meio constrangedoras, de vergonha alheia, né? No escritório de trabalho. eu sinto que eu não bebi de uma fonte só, mas de tudo que eu consumi até hoje. E quando chegou o Guto, eu não fui atrás de novas referências. Eu acho que eu já tinha, da minha vivência, né? Como de espectador mesmo, já me bastaram. E aí, a partir do texto do Daniel, que é maravilhoso, pelo texto também, você já começa a sacar. Eu lembro que quando eu recebi os dois, três primeiros blocos, eu já entendi o Guto, eu já mapeei. Claro que é uma obra aberta e o personagem pode ir para vários lugares, mas já dava para... Sabe quando você sente o personagem? Pelos primeiros episódios, eu já senti a coisa dele ser apaixonado, da Lupita, da timidez, do estagiário querendo vencer na vida. E fiquei apaixonado pelo personagem, né? Na época, eu ainda estava no Julho e fiquei felizão, amarradão, né? Primeiro porque sou jovem, apesar de ter já começado desde 2017 nas novelas, mas sinto que a minha carreira está só começando e poder emendar um trabalho no outro é um privilégio, um presente, ainda mais com personagens tão diferentes. E você falou aí sobre ser noveleiro, a gente ainda continuando nesse tema, mais ou menos, a gente sabe que noveleiro gosta de chipar, principalmente nas novelas do Daniel Ortiz. E em Família é Tudo tem muitos chips, né? O maior chip do Guto é ele com a Lupita, mas eu vejo muito nas redes sociais que tem uma outra torcida que é por Guto e Mila. Eu queria saber, assim, do Daniel, noveleiro e fã da novela, para quem vai a torcida e como tem sido construir esses pares com a Daphne e com a Ana Ricari? Pô, está sendo um presente, assim, a Daphne e a Ana já estavam, assim, no Rio Radar de atrizes que eu queria muito trabalhar porque sou um grande fã, assim, das cinco, né? O que elas fizeram nas Five, na Malhação, foi histórico. Acho muito bonito o trabalho delas, a sensibilidade que cada uma tem. Já tinha tido a oportunidade de trabalhar com a Islane num curta-metragem que a gente fez junto na época da pandemia e gostei muito e tinha, né? Ainda falta a Mamu e Gabi que eu quero trabalhar, mas quando eu soube que ia fazer essa novela com a Daphne e nem tinha ideia de que eu ia contracionar muito com a Ana, então foi uma surpresa, assim, porque eu imaginava que eu ia contracionar muito com a Daphne, já sabia e já fiquei muito feliz de mandar uma mensagem para ela que eu estava amarradão e depois que eu fiquei sabendo, né, do núcleo da gravadora que eu ia estar com a Ana também, foi muito legal. A gente realmente criou uma parceria que vai além da cena, assim, do trabalho, a gente virou muito amigo, troca muito, estamos combinando de almoçar daqui a pouco, eu estou indo para lá quando acabar aqui e... Ah, a minha torcida vai para Guto e Lupita, não tem como, porque a essência do personagem está aí, mas é o que eu falei também, obra aberta, então, a gente nunca sabe para onde vai, vejo que tem uma torcida muito grande na internet para o Guto e a Mila terem aí alguma coisa, mas a minha torcida vai para Guto e Lupita, porque tem que defender o meu personagem que está lutando por isso desde o início da novela, já passou por tudo e olha que a gente ainda está na metade da novela, ainda tem muita coisa para ele passar ainda, acho que no final ele tem que, tem que ser feliz, um menino coitado que está sofrendo horrores. O Guto, ele passa por muitas enrascadas, quase diariamente a gente acompanha aí, faz a gente rir muito e muitas cenas também sem camisa. Ele resgata aquilo ali do galã descamisado, que sempre foi muito presente na novela das sete, nos anos 90, 2000. Como tem sido para você gravar essas cenas que exploram mais a sensualidade e também a repercussão delas, porque elas repercutem bastante ali no Twitter, nas redes sociais? É, foi uma surpresa assim para mim. Quando eu comecei a sentir que a novela O Chicão traz bem isso, da coisa do cara mais bruto, parrudo, uma coisa meio Marcos Pasquim, Humberto Martins, e aí eu comecei a sentir essa vibe, mas não imaginava que ia chegar até o Guto. E aí quando chegaram esses episódios, esses capítulos, eu falei, vamos lá, vamos lá, e realmente faz sentido ali na história para essas situações de humor, de constrangimento que ele passa, mas fiquei muito surpreso com a repercussão. Mas levei-lhe uma boa, porque é isso, eu como noveleiro sei que as novelas das sete têm essa pegada, várias e várias, então cresci assistindo e sempre que está do outro lado, de todas as maneiras possíveis, e agora estou tendo a experiência. o Júlio só vivia engravatado com um milhão de camadas, gravata, terno, colete, bolsa, e o Guto tem esse momento que ele fica mais descamisado e está tudo bem também, está tudo certo. Dois extremos, né? É, por isso que eu estou falando, é um privilégio em todo sentido, porque é extremo em tudo, é na oratória para a gagueira, é do todo vestido para fazer ser camisa, é muito legal, a gente como ator só quer isso, é fazer personagens legais que se conectem com o público e que são diferentes, né? Porque a gente fica motivado a fazer. É uma novela que eu vou gravar muito feliz, assim como o Júlio eu ia gravar muito feliz, e dois personagens que inicialmente, assim, não teriam essa, não são protagonistas, né? O Júlio e o Guto são personagens ali importantes desde o início, né? Quando eu soube que ia fazer os dois, mas que não tinha essa previsão de crescer ao longo da trama, e fico muito feliz de ver que as pessoas se conectaram tanto com o Júlio quanto com o Guto e os personagens estão crescendo, né? O Júlio já fechou o ciclo dele, mas fico muito feliz olhando a minha trajetória em Amor Perfeito, o que eu construí lá e a repercussão do público, como eles acolheram, e a mesma coisa com Família Tudo, fico assim, realmente só agradeço. Mas as cenas do Guto sem camisa têm feito sucesso nas redes sociais, e eu queria saber como é que você abraça isso, você abraça o rótulo de galã ou de símbolo sexual? Eu dou risada, gente, porque assim, eu tô aqui dando entrevista com vocês, às vezes me olhando e falando desse jeito esse ângulo meu, tô um horror. Então assim, eu realmente acho graça, porque eu não consigo me ver assim, mas realmente teve uma repercussão muito grande e foi chegando e eu falei, ok, é uma coisa que as pessoas têm uma visão sobre a gente, né? mas eu realmente ainda não consigo, sabe? Eu não me olho no espelho e falo, nossa, sou galã, vou aqui te fazer essa cena sem camisa, uau! Não, mas fico feliz que as pessoas estão achando legal, estão gostando, e eu dou muita risada, cara. No Twitter, então, tem gente que leva a sério, eu dou risada de tudo, até a galera passa do ponto em alguns comentários, assim, a imaginação das pessoas lá longe, mas eu acho engraçado, dou risada, e graças a Deus tem uma, a Hannah também é uma parceiraça, assim, que leva tudo na brincadeira também, dá risada comigo, a gente fica rindo junto, vendo os tweets, assim como o Godó e a Raíssa também, que se divertem vendo essa repercussão, e é isso, nosso trabalho, só de saber que o nosso trabalho está chegando a ponto de repercutir, das pessoas comentarem, repostarem, falarem, é isso que a gente quer como artista, fazer trabalhos que vão se conectar com as pessoas. Você falou aí de alguns comentários, mas já recebeu o comentário ousado? Ah, é porque eles marcam às vezes, fazem os comentários e ainda marcam a roupa, então chega notificação, assim, literalmente, não tem nem como não ver, mas eu dou risada, eu acho tudo muito engraçado, acho as pessoas muito criativas, e é isso, acho legal, fico feliz, assim, de ver que a galera está curtindo, está rindo, porque é isso, a proposta de uma novela das sete, emocionar, claro, mas acima de tudo o horário das sete tem uma marca de fazer, é o horário que a galera está querendo rir, está querendo se divertir, é um horário que permite novelas mais leves, é o horário que as pessoas estão chegando em casa dos trabalhos, se preparando para jantar, a família está meio junta, meio cada um fazendo suas coisas para se organizar e jantar junto, e acho que essa novela, ela tem bem essa vibe, sabe, eu fico feliz de estar conseguindo do pessoal se conectar com a novela e com o Guto também, com o núcleo ali todo, com a Lupita, com o Júpiter. E, bom, a gente está falando aí de redes sociais, a gente vê que você é bem ativo ali nas redes, de estar ali sempre presente, isso sempre foi natural para você, ou você gosta de estar ali também para poder comentar com a galera, ver os elogios, ver aquelas críticas que são mais construtivas também, como é a sua relação com as redes? Eu acho que é muito natural para mim, porque como eu falei lá no Ensino Médio, eu tinha oito blogs e um deles era de televisão e de cinema e que era o que eu escrevia. Então, é um universo que eu estou muito, desde sempre, conectado, assim, né? Então, eu acho que eu não conseguiria fazer assim, distante, eu gosto de ter o calor do público, de saber o que as pessoas estão achando e acho que isso dá uma noção para a gente também e realmente a gente tem que filtrar porque tem pessoas que são enfim, estão infelizes com as próprias vidas, só querem estilar ódio, mas esse é a minoria e eu não gosto nem de falar deles porque é isso, acho que a gente tem que aprender a dar valor a 90, 99% dos comentários que são positivos, que são legais, que são construtivos. A gente vai ficar falando de 1% que não é? Então, é filtrar essa galera e dar uma ignorada, se passar do ponto dar um bloquezinho, mas no geral eu tento ficar ativo porque acho que é isso, é um universo que eu já me sinto integrado desde a adolescência, profissionalmente inclusive e eu gosto, gosto de ver a repercussão que as pessoas estão achando. Na época da Malhação eu lembro que eu puxava muito esse bonde com o elenco de fazer o que a gente está fazendo hoje profissionalmente assim como o Guto de ter o spin-off fora da novela com conteúdo feito específico para as redes sociais que foi uma demanda da emissora para mim, mas na Malhação eu tinha essa, eu já fazia isso, juntava a galera e falava não, vamos fazer essa foto tal, tal, porque no capítulo tal vai ter isso e essa foto a galera vai gostar de ver, vamos fazer um vídeo juntando o personagem que vai ser legal fazer uma coisa tipo um spin-off também, então acho que sempre foi muito natural para mim estar nas redes e estar envolvido e estar lendo e respondendo tanto estar ativo assim. Eu vou puxar um pouco para a parte das críticas apesar de você ter falado que não gosta tanto assim de falar porque existia algumas pessoas nas redes sociais que criticavam ali aquela relação do Guto com a Leda e com a Lisandra, algumas pessoas chegaram a falar sobre romantização de assédio, eu queria saber se isso chegou até você e se você concorda com isso ou não, como você responde a essas pessoas. Eu acho que toda obra ela quer refletir sobre algum assunto, é ficção, então todo o plot da Leda no momento, por exemplo, que ela fica, que ela se vê apaixonada pelo Guto, tinha a cena seguinte que ela pedia a demissão da gravadora, então não foi uma história que foi construída para romantizar e teve um happy end em que, nossa, não, foi tudo, primeiro que tudo foi para gerar um mal-entendido de que o Guto era um grande pegador e o cara é virgem, então acho que faltou um pouco de humor e de interpretação de texto no geral de quem levou para o lado errado da coisa, porque as histórias se desenvolviam para ter um desfecho, não foram histórias que não acabaram, acho que as pessoas têm uma ansiedade às vezes e às vezes a novela acaba tendo essa coisa de lançar a sinopse breve de cada episódio que não foi ao ar ainda e eu sinto que algumas pessoas pegam esses mini resuminhos e não entendem, ali tem só o resumo, não tem direito como o autor, o diretor e nós atores conceituamos a história, o plot, então eu sinto que foram, quem achou, teve essa visão foi mais de uma coisa de ver uma cena fora do contexto ou não esperar o desfecho dela, porque na história que o Daniel construiu ele realmente desenvolvia tudo e teve um momento da Lida pedir demissão quando ela falou nossa, ele é meu estagiário, eu não posso me relacionar com o meu estagiário e olha que nem teve relação, ela só sonhava e só de sonhá-la pediu demissão, então é isso, eu acho que foi feito tudo de uma maneira bem feita, eu não vi por esse lado não, mas sim, vi que algumas pessoas tiveram essa visão, mas acho que essas pessoas não assistiram a novela integralmente. Você falou Tarado Mirim, eu adorava esse apelido, inclusive. Tarado Mirim, divertido, né? Sim. Sinto falta, ninguém mais chama ele de Tarado Mirim. Pois é, agora que esse plot fechou, mas olha, essa semana vai vir outro desafio na vida do Zogudo, que eu posso dar spoiler, mas... Pois é, mas a gente ia conversar logo disso agora, o que a gente pode esperar do Guto, tanto na novela como no spin-off, ali no Vida de Estagiário, o que a gente pode esperar aí dos próximos passos do Guto? Olha, tem muita coisa, mas não posso falar, vocês sabem, mas recebi essa semana um bloco novo aí, mais adiantado, que fiquei surpreso. Li umas cenas acho que a galera vai ficar assim, muita coisa a galera vindo aí, e diferente, assim, tipo, não sei se as pessoas estão esperando que isso vai acontecer já, mas vem aí, muita coisa aí. Já será? Eu penso que assim, será um beijo, Lupita e Guto, não sei, vamos ver, né? I don't know. Eu vou dizer que o meu chip é esse, né? É o Guto e a Lupita. Eu sou minoria aqui, gente. Eu torço o Guto e Mila. Eu sou. Mas e falando do... Fico feliz também, de ver que a galera chipa com várias, né? Legal isso, eu como ator, fico feliz de saber que eu tenho um jogo cênico que, né, funciona com a Daphne, com a Ana, e com quem tiver que funcionar, a gente está aberto. Fico feliz, assim, de ver que tem torcida dividida, porque o legal da novela é isso, né? Ainda mais uma novela do Daniel, que é especialista em triângulos e quartetos e chips. Sim. Ele é. Ele é. Sabe fazer triângulo como ninguém. Todo mundo fica aí na dúvida. E, bom, a gente ainda tem muito que ver do Guto, né? Vamos ficar ansiosos. E pra gente ir finalizando esse papo, porque eu sei que você vai gravar, até pra gente poder ver aí, né, o que vai acontecer com o Guto. A gente também queria falar o que você espera do futuro da sua carreira, né, amigo? É essencial. Até uma notícia de que você teria sido escolhido pra fazer um teste pra próxima novela das seis. Sim, você pode adiantar alguma coisa, porque a gente está te vendo em família tudo, mas a gente já quer te ver numa próxima novela. Pô, fico muito feliz de ouvir isso, de verdade. E eu também, eu amo fazer novela, gosto de ressaltar isso, porque é isso, eu sou noveleiro, a minha primeira forma de contato com a arte foi através de novela. Então, assim, eu sou um ator que gosta de fazer novela, gosto de obra aberta, gosto de muitos episódios, gosto de construir o personagem, sabe, devagarzinho, assim, com vários capítulos, episódios. e, enfim, não sei ainda pra onde irei, pós-família é tudo, mas possibilidades estão sendo desenhadas, sim, fico muito feliz de saber que as pessoas estão pensando em mim pra personagens e é isso, eu não tenho muito o que falar, mas espero que logo, logo eu já possa falar, já se concretize alguma coisa, porque estou muito animado, e, como eu falei, nessa segunda, até na minha primeira fase, assim, digamos, de carreira mais juvenil, eu tive a chance de fazer protagonistas maravilhosos, como foi o Alex, da Malhação, que foi incrível, o Rob Lowe, né, do Gênio, do Miguel Falabella, e fico agora, claro, na expectativa, na vontade de fazer meu primeiro protagonista adulto, assim, né, nessa nova fase, e torço pra que ele venha logo, seja um personagem legal, tenho muita vontade de fazer um vilão também, que é um lugar que eu nunca pincelei, assim como na comédia, eu nunca tinha colocado o pezinho em família tudo, eu tô tendo essa oportunidade de fazer comédia pela primeira vez, quero muito também que a primeira vez de um personagem mais vilão venha pra eu poder mostrar esses outros lados, né, que eu tenho como ator e quero que o público conheça e se conecte também. E a gente também tá na torcida, como a gente falou, a gente é muito noveleira, assim como você, e muito fãs do seu trabalho e estamos adorando acompanhar o Guto em família é tudo e adoramos essa conversa, né, amigo? Foi muito bom. Também gostei muito. E muito obrigado. espero que a gente tenham outras conversas e parabéns aí pelo trabalho também, sigo vocês, adoro o Splash. Obrigado. E a gente espera voltar a conversar com você agora pra falar sobre o protagonista. É isso, a próxima vai ser pra isso. Sim. Obrigado, gente. Profetizamos. É isso. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Foi um prazer. Obrigado, meu, gente. Até a próxima. O prazer foi meu. Tchau, tchau. Uau.